Bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo grande livramento da minha vida. Dia 4 de março de 2024, em torno das 14 horas, eu estava fazendo ali um almoço pra mim. E já tinha feito tudo, só faltava passar o bife. E nesse momento que eu fui temperar o bife, eu acendi o fogo, coloquei um pouco de gordura numa panela, como vocês estão vendo aí nessas imagens, e a panela esquentou demais. E na hora que eu coloquei a panela, eu não observei um detalhe, a panela estava muito na beirada. E nisso, quando a gordura esquentou muito, eu corri pra apagar o fogo, porque começou a subir aquela fumaça de panela super quente. E nisso que eu fui apagar o fogo, a panela escorregou do fogão e atingiu justamente a minha perna esquerda, causando uma grave queimadura. E eu sofri muito. Tive muita dificuldade pra andar, começou a dar gória, começou a descascar umas peles mortas ali. Nossa, eu fiquei louco com aquilo. Sentindo muita dor, resistindo ao máximo em não procurar atendimento ao médico. Cheguei a mandar mensagem pra Nube, a enfermeira, nossa grande amiga que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus da Papuana. E enfim, eu busquei atendimento médico aqui em Itaperuna. E lá, eu fui informado que eu deveria ser no mínimo internado, transferido para um hospital que faz tratamento de queimaduras no Rio de Janeiro. E eu disse que não iria. E pedi ao médico que me passasse uma receita que eu pudesse tratar em casa. Ele falou, olha, a princípio, então, você quer tratar em casa? Você vai usar óleo de giraçal. Colocou na receita pra mim óleo de giraçal e uma pomada chamada Nebacetim. Uma pomada que é antibiótico no tratamento contra queimaduras. E também me passou o hidropomotiazida, né? Aquele diurético, pra poder desinchar minha perna. Porque eu tava retendo o líquido, a minha perna tava muito inchada. E foram 40 dias até essa recuperação. Muitas orações, os amigos próximos, a mim todos souberam. Hoje, deste domingo, que vocês estão todos tomando conhecimento aqui nas minhas redes sociais. Mas foi 40 dias até começar o processo de cicatrização, realmente, de cura. Começar a saltar aquelas pelinhas. E só lembrar também que 15 dias antes eu tinha sofrido um acidente de moto. Também ainda tava sentindo com um acidente de moto. Que, graças a Deus também, cicatrizou legal. Onde vocês estão vendo aqui. Que foi o local onde eu bati com a parte desse braço direito no chão no dia 15 de fevereiro. Mas eu louvo a Deus que eu fui curado. Tô aqui dando esse testemunho. Mostrando a vocês como eu fiquei e como eu estou agora curado pelo poder de vida que há no nome de Jesus. Não tenho a agradecer a medicina, a Deus primeiramente. Tudo foi feito aí em pró da minha recuperação. Mas, ó, eu senti muitas dores. Fui em eventos, pisar e tava sentindo muitas dores até pra andar. Mas agora, realmente, eu tô curado pelo nome de Jesus. Obrigado a todos aí. Obrigado.